Qual que é a melhor opção para você investir o dinheiro? CDB fácil do Banco Bradesco ou LCA pós-fixada? Se você tem conta no Banco Bradesco ou está interessado em investir lá, você provavelmente pode ter ficado com essa dúvida. Qual será que é o melhor? Qual que rende mais? E neste vídeo eu vou te passar aqui todos os detalhes dos dois investimentos do CDB e da LCA do Banco Bradesco e vou mostrar também para vocês quanto que rende fazendo uma comparação entre os dois para você de fato ver se vale mais a pena investir no CDB ou na LCA, beleza? Então segura comigo neste vídeo aí até o final que eu vou te mostrar. E se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Jonas Rocha, mas por aqui eu sou mais conhecido como Broder Investidor trazendo conteúdos para vocês aqui no YouTube todo dia sobre investimentos e educação financeira. Então se você tem interesse neste tipo de conteúdo, primeiro deixa o like e se inscreve no meu canal para você ter conteúdos diários aí. Primeiro vamos lá, o que é CDB? Certificado de Depósito Bancário. Você está emprestando o seu dinheiro para o banco, para o banco utilizar dentro da sua operação. Então o Bradesco vai lá, pega o seu capital e ele pode emprestar para o João ou para a Maria e ele te paga 1% e cobra 2, 3% na outra ponta. A diferença entre o que ele te paga e o que ele cobra para o terceiro ali, para a Maria e para o João no empréstimo, no financiamento e por aí vai, no juros do cartão de crédito também, a diferença é o lucro dele, né? É o spread bancário, é a parte que ele de fato coloca como lucro ali. E é assim que os bancos trabalham, tá? Com capital de terceiros. Tanto que a gente tem o índice de Basileia, que é o índice que a gente sempre olha para ver a saúde financeira do banco, porque como os bancos trabalham de forma muito alavancada, a gente sempre tem que estar monitorando como que está essa alavancagem do banco. Se ela está muita ou se ela está pouca. Então a gente sempre analisa ali o índice de Basileia, porque os bancos não podem estar muito alavancados. Inclusive o banco central deixa ali esse indicador chegar no mínimo em 11%. Mesmo assim, se você for observar, se um banco tem um índice de Basileia em 11%, isso quer dizer que a cada R$1 que o banco tem em circulação, R$0,11 é capital próprio. E o restante, os outros ali, os R$0,89, é capital de terceiros, que ele pega com vocês ali via investimentos e por aí vai. Já o investimento em LCA é letra de crédito do agronegócio. Quando você investe nesse tipo de título, o banco pega esse capital, ele trabalha com seu capital, mas limitado ao setor do agronegócio. Por isso que você não vê tanto LCA. Por exemplo, você pode ver que no Bradesco custou aparecer. A última que apareceu, se eu não me engano, se me falha a memória, foi no começo do ano. Então vai depender de cada banco na sua operação. No Bradesco a gente não vê muito LCA, por quê? Tem que ter um lastro real para o Bradesco vir aqui e emitir um título de renda fixa LCA, ele tem que ter na outra ponta uma pessoa precisando no agronegócio, para ele poder destinar esse dinheiro que ele vai captar nisso para essa área do agronegócio. Fora isso, ele não pode emitir o título de renda fixa sem um lastro real. Por isso que a gente não vê muito isso em alguns bancos. Outros bancos vai ter mais LCI, e tem banco que não tem nenhum dos dois, só vai ter CDB. Vocês já perceberam isso, eu tenho certeza. Mas enfim, essa aí é a diferença entre CDB e LCI e LCA. Vale lembrar também que o CDB tem imposto e LCI e LCA não tem imposto. São isentos do imposto de renda por serem segmentos muito importantes na nossa economia. Por exemplo, LCA, agronegócio. Um setor muito importante para o crescimento econômico do Brasil, para o nosso PIB e por aí vai. Mas enfim, vamos lá olhar os detalhes de cada investimento. E no final eu vou dar minha opinião sincera para você sobre qual que vale mais a pena, para qual objetivo, isso também é importante. Bom, primeiramente, começando aqui do CDB. O Bradesco vai ter o CDB Fácil, é o melhor. Tem o CDB Fidelidade também, só que eu não recomendo tanto. Inclusive, eu vou deixar para vocês no final desse vídeo, um vídeo que eu comparo o CDB Fácil com Fidelidade, para você entender as diferenças que existem entre os dois, beleza? Emissor desse CDB Fácil é o Banco Bradesco. Então aqui, seu risco é sempre atelado ao Banco Bradesco. E aqui a gente recusa até análise em saúde financeira, porque o banco lucra bilhões e bilhões a cada trimestre. Valor mínimo para aplicação é de R$100,00. O valor mínimo para aplicação é o valor mínimo de permanência, é sempre R$100,00. Valor máximo não tem essa informação. Resgate, ele tem liquidez diária. Isso quer dizer que você consegue resgatar o seu investimento quando você quiser. Só que tem um detalhe, tá? Esse resgate, ele vai ocorrer de R$9,00 às R$18,30 em dias úteis. Aos finais de semana, você não consegue resgatar o CDB Fácil. Ah, Jonas, em nenhum caso. Tem um caso. Você consegue ativar a baixa automática inteligente. Basicamente, você vai conseguir sacar, resgatar o seu dinheiro quando você quiser. Então, por exemplo, você tem zero na conta corrente e você tem R$1.000,00 no CDB Fácil. E é um sábado. Se você não tivesse a baixa automática inteligente ativada, você não ia conseguir resgatar. Só na segunda. Mas, se você tem a baixa automática inteligente ali ativada, se você faz um PIX, por exemplo, de R$500,00, o seu saldo no dia fica negativo, o banco faz essa transação para você. E na meia-noite ali, uma hora da manhã, o banco faz a compensação. Ah, o Jonas está com saldo negativo de menos R$500,00. E ele tem R$1.000,00 aqui no CDB Fácil, ele já resgata automaticamente esses R$500,00 do CDB Fácil para poder cobrir o saldo negativo da conta do Bradesco, tá? Vale lembrar que tem uma dica para vocês que usam, tá? Quem usa já o CDB Fácil com a baixa automática inteligente, sempre deixa o saldo de pelo menos R$1,00 na conta. Eu faço isso na minha porque se eu deixo o saldo zerado, no outro dia ele já resgata R$100,00 automaticamente. Eu percebi isso, então eu sempre deixo o saldo de R$1,00. Não sei se é bug na minha conta, se você usa o Bradesco com a baixa automática inteligente, me fala se isso acontece com vocês também. Então a gente tem essa manobra aqui para de fato ter a liquidez diária em todos os dias, em todos os dias, inclusive sendo útil ou não, aqui no CDB Fácil do Bradesco. A gente também vai ter o vencimento, esse CDB Fácil, ele tem o vencimento em até 3 anos. Ele também tem a proteção do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que protege seu capital aplicado e investido aqui na instituição do Bradesco, que é até R$250,00, caso ele venha a quebrar. Tem o IOF, sim. O CDB Fácil tem a incidência do IOF, que vai incidir dentro dos 30 primeiros dias. Então se no começo do seu investimento você investiu, passou 10 dias, você viu que o saldo disponível para resgate está baixo, mas o saldo total, o saldo bruto está alto, é porque tem o IOF. Conforme vocês estão vendo na tabela, é um imposto muito agressivo que incide sobre sua rentabilidade apenas. E com o passar dos dias, a líquida do imposto de renda vai diminuindo, chegando até o 30º dia, que é só a líquida zera e não existe mais o IOF sobre a sua rentabilidade. É normal você ver o saldo ali para resgate baixo, porque tem o IOF. Atenção a isso aí, beleza? E vai lembrar que em cima de cada aporte o IOF começa a correr novamente. Como assim? Você investiu R$1.000, passou 30 dias, aqueles primeiros R$1.000, não tem mais IOF. Mas se você for lá e investir mais R$1.000, esse segundo investimento que você fez vai correr os 30 dias novamente. Só o primeiro que já não vai ter mais IOF, porque passou os 30 dias. Ter o imposto de renda? Sim, ter o imposto de renda também sobre a sua rentabilidade, ele vai incidir sobre a sua rentabilidade também. E na tabela regressiva, quanto maior o seu tempo do seu dinheiro investido no CDB, menor é a líquida do IR, conforme vocês estão vendo na tela. Então sempre tem que deixar o seu dinheiro o máximo possível, porque você paga menos imposto. E consequentemente você tem mais rentabilidade. Falando em rentabilidade, o CDB Fácil do Bradesco hoje, na data desse vídeo, tem uma rentabilidade de 99% do CDI. Isso equivale hoje a uma rentabilidade bruta anual de 13,01%. Como é uma rentabilidade pós-fixada, isso quer dizer que dependendo do nosso cenário macroeconômico, se a nossa taxa selic cair ou subir, esse investimento tem a sua rentabilidade corrigida. Então atenção a esse detalhe, seu investimento não é fixo, essa rentabilidade quer dizer que ela não é fixa, ela pode alterar se a taxa selic cair e a gente tem previsões que a taxa selic vai continuar caindo no final de 2023 e no decorrer de 2024, de acordo com o cenário que a gente tem hoje aqui no nosso cenário macroeconômico. Então essas aqui são as informações do CDB Fácil. Vamos agora para a LCA, que está disponível no aplicativo do Banco Bradesco também. Está descendo aqui, a gente já chega nela nas informações da LCA. Bom, e se você chegou até aqui nesse momento do vídeo e ainda não deixou o like, não se inscreveu no meu canal, o que você está esperando? Eu vou te dar um segundo. Deixou o like, se inscreveu? Bom, então vamos continuar aqui. LCA, tá? O nome do investimento no aplicativo, LCA pós-fixada. O emissor é o Banco Bradesco que emitiu essa LCA. Valor mínimo para aplicação é de R$ 1.000. Valor máximo, não tem essa informação. Resgate, tem liquidez diária após 90 dias. Então durante 90 dias o seu dinheiro fica travado e você não consegue resgatar. Tá? Atenção a isso aí. E após 90 dias a sua aplicação, você consegue ir lá e resgatar o investimento caso você queira. Vencimento, essa LCA tem um vencimento em 720 dias, é o prazo total da aplicação. Até esqueci de explicar isso para vocês. Resgate é quando você consegue solicitar o seu dinheiro de volta. Ah, então eu investi hoje, daqui 60 dias eu quero meu dinheiro de volta. Na LCA não é possível, porque ela só tem liquidez após 90 dias. Já no CDB Fácil, como ele tem liquidez diária, a partir de um dia útil que você investiu o seu dinheiro, você já consegue resgatar ele para você, tá? Resgatar ele de volta. Então, resgate é quando você consegue solicitar o seu dinheiro de volta e vencimento é o prazo total da aplicação que o seu dinheiro pode ficar investido. No final do prazo, tá? O seu dinheiro volta para a sua conta automaticamente com a rentabilidade, caso você não solicite o resgate antes. A LCA também possui a proteção do FGC? Também tem a proteção do FGC normalmente. Ela tem o IOF e o IR? Não tem. Eu até expliquei para vocês no começo do vídeo como são setores muito importantes para a nossa economia, o governo dá isenção do imposto de renda, tá? E também do IOF sobre as LCAs e LCIs por serem investimentos muito importantes para a nossa economia. E para poder estimular mais esse tipo de investimento, tá? Então, rentabilidade, ela rende hoje 88% do CDI. Essa rentabilidade é em cima da LCA que está disponível hoje no aplicativo do Banco Bradesco, tá? Daqui a um tempo, se não sei quando você está assistindo esse vídeo, pode sofrer alterações. Hoje, essa LCA, ela tem uma rentabilidade anual de 11,57% e também é um investimento pós-fixado, pode sofrer alterações. Uma parte que eu gosto de colocar aqui é equivalência. Ao que que essa LCA, comparada a um CDB, ela se equivale? Ou um investimento ali que tem imposto, tá? Então, vamos na equivalência aqui. Considerando aqui até 180 dias, essa LCA, ela se equivale a um CDB que rende 113% do CDI, considerando 180 dias. De 181 dias a 360 dias, equivale a um CDB de 110% do CDI. E de 361 dias a 720 dias, se equivale a um CDB de 106% do CDI. Bom, e antes de mostrar para vocês aqui quanto que rende um ou outro para ver qual que rende mais e dar minha opinião também, falando qual que é o melhor, eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho como encontrar dentro do aplicativo do Bradesco, tá? Aqui vocês vão clicar em investimento, ele já vai te jogar para a parte ali onde consolida os seus investimentos, te mostra o saldo investido e por aí vai. Aqui em cima vocês vão clicar na parte de investir, tá? Ele já vai jogar a gente para a parte dos investimentos disponíveis. A gente vem aqui em renda fixa, ele vai carregar aqui as opções, tá? A gente vai ter o CDB fácil, que é esse que eu estou explicando para vocês também. Tem o CDB fidelidade, que eu não recomendo muito, mas se você quiser saber a diferença dele para o CDB fácil, fidelidade para o CDB fácil, no final do vídeo eu vou deixar um outro vídeo meu que eu explico a diferença, tá? E a gente tem a LCA pós-fixada. É só vocês clicarem aqui em aplicar e investir em qual que você achar melhor, tá? Então para vocês encontrarem no aplicativo é muito fácil. Mas afinal, qual que rende mais e qual que vale mais a pena? Bom, trouxe aqui três valores simulando um ano de aplicação e o CDB já está descontando o imposto de renda. Então eu peguei uma projeção aqui só para a gente ter uma noção de rentabilidade e diferença, tá? Vai lembrar que são estimativas e como são investimentos pós-fixados, as rentabilidades podem sofrer alterações de acordo com a mudança na nossa taxa Selic. Então mil reais depois de um ano viraria 1.107,40 centavos, 10 mil reais viraria 11.074 reais e 100 mil viraria 110.740 reais. Isso aqui no CDB fácil do Bradesco. Já na LCA do pós-fixado do Bradesco, mil reais após um ano viraria 1.115,70 centavos, 10 mil reais viraria 11.157 reais e 100 mil reais viraria 111.570 reais. Então a gente consegue ver aqui nas nossas comparações que a LCA, ela tem um rendimento superior ao CDB, mesmo tendo a rentabilidade menor ali no CDI, né? Só que como não tem um imposto de renda, ela vai ter uma rentabilidade maior. Mas afinal, qual que vale mais a pena? Bom, para a gente definir aqui qual que vale mais a pena, a gente tem que pensar no seguinte cenário. São dois cenários. Bom, eu vou precisar desse dinheiro dentro de 90 dias? Se não, beleza. Se você não vai precisar, a LCA é a melhor opção. Por quê? Você não consegue resgatar com 90 dias, tá? Antes de 90 dias. Só após 90 dias da sua aplicação. Isso conta em cima de cada aporte que você faz. Cada novo investimento vai correr mais 90 dias. Então se você não vai precisar do dinheiro, pelo menos no prazo ali de 3 meses, 90 dias, a LCA é a melhor opção. Porque no longo prazo, até no curto e médio prazo, conforme vocês viram, ela vai render superior ao CDB fácil do Bradesco. Agora, se você vai precisar do dinheiro antes de 90 dias, aí não faz sentido você investir o seu dinheiro na LCA. Porque você não vai conseguir resgatar. Aí você tem que ir de CDB fácil. Então você faça essas duas perguntas e veja ali qual que é o melhor para você, tá? E vale lembrar que a LCA, ela pode sumir a qualquer momento. Conforme eu falei pra vocês, isso depende de lastro real. De fato, uma operação acontecendo na vida real entre o Bradesco e uma pessoa ali do agronegócio que tá precisando de empréstimo e por aí vai. Então esses investimentos, eles podem sumir a qualquer momento, tá? Falando na LCA. O CDB, ele vai continuar ali normalmente. Mas aí, você gostou do vídeo? Eu te ajudei de alguma maneira? Se sim, deixa o like, se inscreva no meu canal. Vou deixar pra vocês alguns vídeos na tela aí, pra vocês assistirem logo após esse aqui. Tamo junto, te vejo no meu próximo vídeo.